O nosso podcast, Vem Comigo, Uma Viagem Literária, resolveu fazer o episódio dessa semana na forma de vídeo. Assim a gente consegue ilustrar um pouquinho para você isso que normalmente vocês só escutam nos nossos episódios de áudio. Se você ainda não conhece o nosso podcast, eu vou deixar aqui em algum lugar os nossos links para você poder checar. A gente tem já quase 80 episódios tratando de vários gêneros literários, inclusive quadrinhos. Se você já acompanha o nosso trabalho, esse episódio aqui vai ser um pouquinho diferente. E se você está só no áudio, tenta encontrar esse vídeo para dar uma checada nas ilustrações que a gente vai trazer nessa semana. O episódio dessa semana trata da saga de quadrinhos Black Sad, que é uma história envolvendo um detetive, no estilo noir, ambientada nos Estados Unidos da época dos anos 50 mais ou menos. E é todo mundo bicho. E não, ela não tem absolutamente nada de infantil. Vamos lá então abordar Black Sad. O que é importante falar dos autores é que o Dias Canales é o roteirista e o Juan Guarnido é o ilustrador. Muitos quadrinhos tem diversas pessoas trabalhando na parte da arte, um desenhista, um colorista, um arte finalista. Mas no Black Sad toda a arte é feita pelo Guarnido e o roteiro pelo Canales. Os dois são espanhóis. O Canales é formado em animação, embora ele também tenha roteiros de outros quadrinhos além do Black Sad. O Guarnido é formado em artes, em belas artes ou em fine arts. Já trabalhou para a Marvel espanhola e para a Disney francesa. Ele ilustrou o personagem Saber da animação Tarzan e o personagem Hades da animação Hércules, entre outros personagens conhecidos nossos. Algumas outras curiosidades sobre o Black Sad. Ele recebeu diversas indicações a premiações internacionais. Esse eu vou dar uma lidinha aqui. Então foram 3 prêmios Eisner em 2004, 2 prêmios Eisner em 2013 e o Angolan Prize of Artwork. O Black Sad também acabou virando uma adaptação para videogame em 2019 e segundo as avaliações da comunidade Steam, são como muito boas. Eu vou dividir esse episódio em duas partes. Primeiro eu vou fazer alguns comentários que eu acho que são gerais e se aplicam a toda a série Black Sad. E depois eu vou falar dos dois primeiros livros da série. Os pontos em comuns a toda a série, 3 eu acho que são mais importantes. Primeiro, todo mundo fala que se trata de uma história de detetive noir. Mas afinal de contas, o que é um detetive noir? Em segundo lugar, todo mundo é bicho, mas não é uma história infantil. Vamos falar um pouquinho sobre antropomorfismo. E por último, a relação entre roteiro e arte, que é absolutamente incrível. O nosso podcast já tem um vídeo falando sobre os diversos gêneros de literatura policial. E ali a gente explica um pouquinho do que é literatura noir. Eu vou deixar o link aqui em algum lugar também. Mas para ser bem curto e grosso e bem simples, o que caracteriza um detetive noir? Não, não é a ambientação. Muita gente acha que o que caracteriza uma história de detetive noir é a ambientação. Normalmente mais escura, aquele ambiente mais dark, aqueles sentimentos mais pesados. Estados Unidos, anos 50. E não é isso. O que caracteriza uma literatura policial noir, uma história de detetive noir, é muito simples. Ninguém sai limpo da história. Todos os personagens vão sujar a mão. Um detetive mais normal, uma literatura policial mais normal, você tem o oponente, o bandido, que é bem bandido. O policial que é bem bonzinho e a vítima que é bem vítima. Hoje em dia você já tem personagens mais esféricos, mais bem elaborados, em que o criminoso também é bonzinho e muitas vezes ele é até melhor que o policial. O policial luta pelo bem, mas também é complexo, etc, etc e tal. A vítima também é complexa, não é tão vítima. Se deixou os personagens mais complexos, mas um luta pelo lado correto e da moral, o outro é do mal e a vítima é vítima. E o policial vai tentar resolver a coisa do jeito certo. Essa é uma linha de policial mais normal. No detetive noir, não. Quem não suja a mão, morre. E é simples assim. O policial pode até ser bom, ter um bom caráter, ser aquele cara bem caricatural e bonzinho. Mas se ele não fizer alguma coisa errada, ele não resolve o caso. Isso é o que caracteriza um detetive noir. E não a ambientação e nem a época. A ambientação acaba sendo mais pesada justamente porque é um tipo de história em que todo mundo vai ter que sair fazendo alguma coisa de ruim. É uma história que acaba tratando com vários aspectos de ética, de moralidade, de relacionamentos mais complexos e de situações difíceis na vida justamente porque todo mundo vai ter que sujar a mão em algum ponto ali. A ambientação pode ser inclusive futurista. Se fala de alguns filmes futuristas noir, não por causa da ambientação pesada, mas por conta disso. Black Sad é um detetive noir. Algumas pessoas consideram que Black Sad seria um detetive hard-boiled. Que é aquele antigo esquema de detetive norte-americano durão que faz tudo sozinho. As coisas meio que se misturam. Nesse outro vídeo do nosso canal, que eu vou deixar o link aqui em algum lugar, a gente fala disso com um pouquinho mais de cuidado. Você pode dar uma checadinha lá. O segundo ponto que é bastante importante. Todo mundo é bicho. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre antropomorfismo e isoomorfismo. Por que todo mundo sendo bicho não torna a história infantil? Vamos lá. Black Sad é ambientado em cidades reais ou muito realistas. Toda ambientação, toda arte desenvolvida pelo Guarnido é muito realista. Quando você olha pelos espaços, todo o cenário da história é muito realista. Os personagens são completamente humanos. Se você escrevesse essa história em prosa, não ia dar para perceber que se tratam de animais. Então nós temos personagens realistas, um universo realista, mas que ganham características de animais. E quando eles ganham características de animais, uma parte da movimentação do personagem, Então há uma parte do visual storytelling mesmo, que é do apelo visual da história, que a movimentação dos personagens vem da característica dos animais. E um pouco da personalidade também, sem ficar caricatural. É muito sutil. Normalmente as pessoas falam que Black Sad é um exemplo de antropomorfismo, que seria aquelas situações em que você pega animais e dá para esses animais uma característica humana. Como acontece, por exemplo, com a história dos três porquinhos, do pato Donald e diversos outros personagens, inclusive diversas fábulas. Por outro lado, existe o zoomorfismo, que é quando você pega personagens humanos e dá para eles características animais. Normalmente o zoomorfismo é relacionado a charges, a um humorismo, que você pega personagens da vida real e relaciona a eles as características dos animais, ou o simbolismo dos animais, com uma forma até de fazer uma crítica social realmente. Normalmente tem esse caráter de crítica, com essa pegada mais humorista. Muito bem, no Black Sad, normalmente os personagens, aliás, os personagens são humanos. Acontece dentro da história dos Estados Unidos dos anos 50, pós Segunda Guerra Mundial, com os problemas sociais da sociedade norte-americana daquela época, é totalmente humano, mas com características animais. Normalmente a gente diria que é muito mais zoomorfismo, mas como não tem essa característica de crítica social, a gente acaba dizendo que é um antropomorfismo, mas fica confuso, né? Então a gente poderia falar em antropozomorfismo? Não sei, talvez os acadêmicos consigam responder isso de uma forma mais direta, eu não sou acadêmico da área. Mas o que é interessante notar, de um ponto de vista prático pra gente, é que se trata de uma história de seres humanos, adultos. Uma história em que tem violência, em que tem sexualidade, em que tem problemas de racismo, em que tem problemas de moralidade, em que todo mundo suja a mão e tem que se dar mal, para no final conseguir levar alguma coisa. Essa é uma história bem humana, só que tem os animais ali, tem os seres humanos, na verdade, na forma de animais. Por que que eles resolveram fazer isso? Eu, particularmente, não sei dizer. Existe um livro que chama Black Sad, The Sketch Files, que é o making of do Black Sad. Eu ainda não consegui colocar minha mão nesse livro, porque ele custa lá seus quase mil reais, porque é uma raridade hoje em dia. Lá parece que eles explicam o porquê. Eu não vou saber responder isso aqui nesse episódio, fica pra uma próxima vez. Mas, no final das contas, são duas grandes razões pelas quais alguém faria esse tipo de arte. Ou porque ele acha legal mesmo, é a arte dele, ele acha bacana. E no caso do Guarnido, vamos lembrar que o Guarnido ilustrou para a Disney, ilustrou o Hades, ilustrou o Saber. Animal, monstro, não humano. Talvez pra ele, pro traço dele, ele tenha achado simplesmente legal fazer isso e tenha achado interessante usar esse recurso. Por outro lado, algumas pessoas dizem que os autores escolhem isso pra trabalhar o simbolismo dos animais. Aqui no Black Sad, a gente vê as duas coisas. O que que veio primeiro? Tanto faz. Mas, a arte ficou absolutamente incrível. Então, a gente vai aproveitar e falar da relação entre roteiro e arte. Onde começa e termina o trabalho do roteirista, onde começa e termina o trabalho do artista. Vale a pena sair um pouquinho de Black Sad e ir lá pra Master Class do Neil Gaiman, em que ele explica como ele fez o Sandman. E lá, naquela aula, ele mostra como foi o roteiro do Sandman, que ele mandava o roteiro pros artistas. Os artistas mandavam de volta e eles estabeleciam um diálogo, transformando a arte do artista e transformando o roteiro do Neil Gaiman. Por outro lado, o universo dos quadrinhos tem outros roteiristas, Alan Moore, um deles, se eu não me engano, que são absolutamente rígidos e querem que a arte saia exatamente do jeito que eles mandam. Como é que aconteceu no caso do Black Sad? A gente não tem o roteiro na mão e não dá pra saber. Mas, quando a gente faz uma busca rápida na internet, existem algumas cenas que são muito simples no roteiro e são super elaboradas no quadrinho. Eu vou ler algumas dessas cenas e a gente vai mostrar algumas dessas cenas pra vocês agora, só pra gente ter uma ideia mais ou menos de como deve ter acontecido isso entre os dois. Alerta de spoiler! Alerta de spoiler na leitura do roteiro. Se não quer o spoiler, olha esta parte. Página com 10 painéis. Só fazer uma tradução do inglês livre aqui. Descrição. Luta de armas entre um atirador desconhecido e Black Sad. Painel 1. Largarto é atingido com um tiro por trás pelo atirador desconhecido a uma distância média. Som. Blam. Painel 2. Largarto cai. Black Sad fica estagnado. O corpo do Largarto faz um enquadramento, um framing, na cabeça do Black Sad, que não consegue ver a cabeça do Largarto, mas consegue se esticar pra pegar uma arma que cai. Black Sad alcança a arma em um close-up, com os dois braços esticados e a arma ainda está na mão do Largarto. O atirador desconhecido continua atirando. Um close-up mostra a arma na mão do atirador. Painel 5. Largarto é atingido novamente. Blam. Black Sad pega a arma do Largarto. Blam. Black Sad desvia da bala. Blam. Black Sad dispara a arma. Atirador desconhecido é atingido por diversos projéteis. Continuação do episódio sem spoilers liberada. Então, muito provavelmente, a construção de tudo aconteceu dentro da dupla. Um modificando o trabalho do outro, conforme aquilo ali foi avançando. Não dá pra dizer, como algumas pessoas fazem, que há algumas revisões, algumas análises do Black Sad, muitas vezes falam que o Canalys criou uma ambientação XYZ. Tem gente que fala que o Canalys deu as cores. Cara, o Canalys só escreveu o gato pulou e pegou a arma. O resto todo da ambientação foi construída pelo Guarnido. Mas, muito provavelmente, eles construíram isso juntos. Eu considero o roteiro de Black Sad uma aula. Espetacular em diversos sentidos. A história é simples, principalmente a do primeiro livro. A do segundo livro já é bem mais bacana. Mas eu vou falar de enredo lá na frente. Vamos falar de roteiro. Se a gente pega o livro Desvendando os Quadrinhos, do Scott McLeod, que é um livro que eu sugiro pra todo mundo que gosta de quadrinhos, pra artistas que querem desenhar pra quadrinhos, pra quem quer escrever roteiro de quadrinhos, ou só pra quem quer entender melhor o universo dos quadrinhos, desvendando os quadrinhos de Scott McLeod. Ele fala várias coisas sobre roteiros de quadrinhos. Inclusive, ele divide a maneira como o roteiro é construído em, pelo menos, seis estratégias diferentes. Os quadrinhos, eles acontecem pela organização dos painéis. E aí, no meio, tem aquele espaço branco, que é a sarjeta. Ainda que não haja sarjeta em branco, existe um espaço entre as imagens que constroem os painéis, que constroem a história. Esse espaço em branco, seja na forma da sarjeta, ou seja imaginário, é um espaço, ou seja preenchido, ele é um espaço imaginário. Nada acontece ali. O quadro realmente pula de um pro outro. E no meio não tem nada. Esse nada é preenchido pela imaginação do leitor. Então, a relação entre um quadro e outro é uma relação de sugestão. Quando ela é bem feita, o roteirista está fazendo uma sugestão para o leitor do que é que aconteceu. E quando ela é bem construída, a gente tem um processo de imersão enorme na história. Então, a relação entre um painel e outro produz um processo de imersão muito grande ou ele estraga completamente a história. O Neil Gaiman mesmo, inclusive, fala que tem toda uma relação de onde você coloca os painéis e posiciona os painéis na página e a importância do último painel de cada página. Nesse sentido, Black Sad é uma aula. O roteiro, a organização dos painéis e da informação que é passada em cada painel é incrível. Por outro lado, a gente pega diversos quadrinhos que têm um roteiro bom, mas que o artista não consegue ilustrar aquela ideia, aquele painel de uma forma muito convincente ou muito clara. E aí, mesmo com um bom roteiro, a gente se perde um pouco e perde um pouquinho a imersão, não entende muito bem o processo do quadrinho. O Guarnido ilustrou o roteiro do Canaris de forma absolutamente magistral. Pensando em informação mesmo ainda, nem falando em qualidade de aula, de arte, mas de informação mesmo que é passada pela arte, pela composição dos painéis. Um outro ponto do roteiro que é muito bacana são os diálogos. Sim, existem alguns diálogos explicativos, mas é muito sutil. Os diálogos não são aqueles diálogos super naturais, porque eles não foram escritos em língua portuguesa, eles foram escritos originalmente em francês. Então, só para explicar um pouquinho como a arte do Guarnido ilustra o roteiro do Canaris, até onde eu entendo, a maior parte da ilustração ficou na mão realmente do Guarnido. A composição que o Guarnido constrói para cada quadrinho é impecável. Mesmo quando o roteiro do Canaris, imagino eu, seja simples, como o gato pulei pela arma, como a gente deu uma lida já, ainda que esse roteiro não seja exatamente o real, a composição do Guarnido para mostrar essa história, conectando um painel com outro, com ângulos, com algumas... uma composição interessante, é fantástica. Se a gente considera que os roteiros para quadrinhos normalmente explicam algumas coisas que precisam aparecer e outras não, mas não entram no aspecto arte, o trabalho do Guarnido na composição de cada quadro, de cada painel, é absolutamente fantástica. Você tem todo um processo imersivo e você pula de um para outro com muita facilidade e de forma muito interessante. Todo o cenário é vivo. Os personagens que estão no cenário são bem realistas, interagem entre si, mesmo aqueles que não são os personagens principais, os figurantes, interagem entre si e trazem vida para cada um dos quadros de uma forma absolutamente incrível. A qualidade da arte dele em termos de traço, em termos de cor, se não me engano, é aquarelado, é simplesmente maravilhoso. Quando a gente vai falar na movimentação dos personagens, as cenas de ação, eu olho alguns quadrinhos que têm cenas de ação que você fala, cara, não só as cenas de ação não fazem o menor sentido, anatomicamente, biomecanicamente, são movimentos que não fazem o menor sentido, eles são tão sem sentido que eles não conseguem contar a história. O Guarnido faz movimentos e gestos absolutamente realistas, provavelmente porque ele foi da área de animação e ele entende o movimento do personagem dentro de uma animação, ele conseguiu construir personagens que têm uma movimentação absolutamente linda de se ver e totalmente relacionada às espécies animais e às personalidades dos animais que compõem os personagens. Então as cenas de ação desse quadrinho são maravilhosas. É uma aula de como se fazer cenas de ação em quadrinhos. Para seguir a tradição do podcast, eu vou falar um pouquinho sobre a sinopse ou um pouquinho sobre cada um dos livros específicos nos primeiros dois livros só. Os outros livros da série vão ficar para uma outra ocasião. O primeiro livro, Algum Lugar em Meio às Sombras, é a introdução do Black Side. Aqui ainda tem até alguns furinhos de roteiro daquilo que eu falei de organização de painéis e tal, mas é o único lugar em que isso aparece. E é um ou dois só. Black Side introduzido nesse livro, ele acaba se envolvendo com a investigação de um homicídio de uma mulher com a qual ele teve relacionamento no passado. E aí a coisa vai andando. O que acontece? O que é muito interessante aqui? Logo de cara, a gente já é introduzido ao oponente. A gente já sabe quem que é o oponente, quem que é o responsável, muito provável o responsável por esse homicídio logo de cara. Então, até vindo para aquele outro vídeo do podcast em que a gente fala sobre os gêneros de literatura policial, sobre os tipos de literatura policial, aqui, o principal ponto do livro não é descobrir quem é o responsável pelo homicídio, mas como é que o Black Side vai conseguir resolver o caso. Porque a gente vê ele tentando resolver a trama, a gente vê o outro oponente construindo uma outra trama para envolver o Black Side. E o grande ponto interessante é como é que o Black Side vai fazer para resolver essa trama. Por óbvio, Black Side, aliás, eu acho que não falei isso antes, o Black Side é um gato negro. Então, ele representa, sim, um personagem que seria um ser humano negro e tem as características típicas do gato. Então, ele é muito curioso, ele é super ágil, ele é super furtivo, ele tem as próprias ideias, ele trabalha sozinho e de onde ele tira as motivações e as razões para ele fazer é a mesma coisa que com gatos, só ele sabe. Então, ele, por óbvio, resolve investigar a coisa sozinho quando não deveria. Quando a polícia resolve pedir a ajuda dele, na verdade, é porque a polícia não consegue investigar. Bom, aí eu vou entrar no spoiler, eu não vou falar nada. Mas o que é legal colocar aqui, essa história não está focada em descobrir quem que é o criminoso, mas descobrir como é que o Black Side vai resolver essa encrenca, vai resolver esse mistério e vai sair dessa situação. Lembrando que é uma história no ar. O segundo livro da série é o Arctic Nation. Aqui, o principal ponto é o racismo. O Black Side acaba se envolvendo em uma investigação de um desaparecimento de uma menina. Ela envolve grupos de supremacia branca nos Estados Unidos nos anos 50, retrata bem essa situação e toda uma situação de racismo em uma cidade pequena que era bastante oprimida, tanto por esses grupos quanto por alguns outros grupos industriais. Aqui, diferente do primeiro, a gente não sabe o que aconteceu. A gente tem algumas ideias de quem sejam os possíveis oponentes. E o roteiro vai o tempo todo enganando a gente, levando a gente por um lado e depois trazendo por outro para a gente tentar descobrir, junto com o Black Side, afinal de contas, quem é que fez o quê. E nesse processo, é um detetive no ar, ele vai desvendando uma série de coisas que acontecem com as pessoas de um modo geral. As podridões vão aparecendo, as situações vão acontecendo e o Black Side acaba tendo que se envolver e, como de costume, resolver as coisas da maneira dele. Que aí, como ou se, ou se não, ele suja as mãos. Neste livro, e aí eu já não vou falar, você vai ter que ler. Lembra que algumas pessoas consideram um Black Side no ar, outras pessoas consideram hard-boiled, seria só aquele detetive durão que consegue resolver as coisas sozinho. Um personagem bem bacana que aparece neste livro para ajudar o Black Side é um jornalista, mas aí deixa para você dar uma lida. O que é legal falar é que aqui, o mistério está em solucionar o caso, em saber o que aconteceu com a menina, quem que praticou o crime, além de saber como é que esses dois vão conseguir solucionar esse mistério. E para finalizar com a tradição do podcast, é a minha opinião sobre a leitura. Eu achei Black Side um trabalho maravilhoso. As histórias são relativamente simples, não são histórias hiper complexas, como um livro de 300 páginas. Afinal de contas, são quadrinhos e são livros relativamente pequenos. Vou até olhar aqui. O segundo livro tem 60 páginas. Então são realmente histórias um pouquinho mais simples, mas são muito divertidas, são muito legais de acompanhar, são muito bem estruturadas. Não só o roteiro é bem estruturado, como as histórias são interessantes. A primeira é mais simplesinha, a segunda já começa a ficar bem mais interessante. A arte é simplesmente maravilhosa. Maravilhosa. Tem horas que eu vinha além do Black Side e eu parava, eu ficava um tempão em cada um dos quadros, voltava, olhava o quadro anterior, a página anterior só para curtir aquela arte. Às vezes eu ainda abro e vou dar uma olhadinha ali só para aproveitar e curtir um pouquinho a arte do Black Side. Então para quem curte arte e para quem curte histórias de detetive no ar, é uma excelente pedida. É um trabalho fantástico, maravilhoso nesse ponto. Para quem não curte quadrinhos, mas gosta, ou não tem experiência com quadrinhos, mas gosta de personagens em detetives, é uma excelente pedida para começar a ler um pouquinho de quadrinhos. Aliás, se a gente fala em quadrinhos com temas mais pesados ou mais adultos, no nosso canal de podcast tem pelo menos mais dois quadrinhos que são bem famosos e que tratam também com quadrinhos de temas mais adultos. Vai lá dar uma olhadinha nesses episódios, vou deixar marcado aqui embaixo ou em algum lugar esses episódios, mas a gente tem outros aqui no canal que também tem essa pegada. Mas para quem curte detetive e quer começar a entrar no mundo dos quadrinhos, é fantástico. Para quem já curte quadrinhos e quer começar a ler detetives ou gosta dos dois, cara, vale muito a pena. Para mim foi uma experiência incrível. Eu tenho ele como principal, assim, nos top 5 de quadrinhos. Então fica aí a dica Black Set. 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 Black Set.